De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram notificados mais de 90 mil casos de violência doméstica, inclusive fatal, contra crianças e adolescentes no Brasil em 2021. Os dados ainda mostram que a maioria desses casos ocorre dentro dos lares e a violência é cometida principalmente por pais e mães. É difícil falar desse tema, né? É um tema bastante preocupante. Dói, né gente, saber que pais e mães podem causar agressões físicas, psicológicas em crianças e adolescentes, né? Que são seus bens maiores. Mas é por isso que eu chamo a sua atenção para participar com a gente aqui desse tema no Vida Sem Filtro, hoje que eu recebo a médica psiquiatra Regiane Kuhns. Doutora, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada por poder estar aqui mais uma vez falando sobre coisas da saúde mental, que é um tema que eu acho muito importante, e principalmente sobre isso, né? Sobre a segurança, sobre as nossas crianças que, querendo ou não, são o futuro não só do nosso país, mas do mundo que a gente está deixando para as próximas gerações, né? É certo. Também participa com a gente a Tatiana Vivan, que é psicóloga, forense. Tati, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. E realmente é um tema muito importante para a nossa sociedade, que alega dizer, diz que as crianças são os nossos bens mais preciosos, nossos grandes tesouros, nossos filhos a herança de Deus. Mas será de verdade que a nossa sociedade realmente age do jeito que ela fala ou acredita que é o correto? Porque a gente vê aí uma incoerência bastante grande pelo que dá para ver pelos números. Então vamos discutir um pouco esse tema hoje. Tati, já vamos falar dos tipos diferentes de violência, que a violência não é só física. Sim, nós temos vários, a violência psicológica, os maus-tratos físicos. Então a violência sexual, conforme foi colocado ali, os dados estão alarmantes. E o que isso acarreta na vida de uma criança? A partir do momento que você vai dilapidando a autoestima de uma criança, você dilapida a autoconfiança. Então isso vai minando o conceito dela para com a humanidade. E aí nós temos, por exemplo, no caso de adolescentes em conflito com a lei, crianças que já foram vítimas de violências e elas acabam reproduzindo em outros meios. Então todas essas privações, o abandono, todas as violências, uma hora, o que vai acontecer? Ela vai reproduzir para outras pessoas. E você pode perceber, você que está nos escutando agora, professor, o quanto na escola você vê muito isso. Aquela criança que é agressiva, que geralmente ela demonstra nos coleguinhas algum tipo de agressão, violência física ou psicológica, pode ter certeza que alguma coisa em casa tem. Então a gente precisa investigar melhor, verificar o que essa criança perpassa por esse mundo, o mundo subjetivo dela. Porque ela está reproduzindo alguma questão que vem do mundo emocional mesmo. E aí nós temos essas dores e ela vai expandir isso para o meio social. É certo. Doutora Regiane, o que acontece, não sei se é a palavra correta, essa inabilidade dos pais, e eu não quero generalizar aqui para toda uma geração, mas a gente vê muito presente isso hoje, uma inabilidade dos pais em lidar com os seus filhos, um despreparo muitas vezes para conseguir levar essa responsabilidade, que é educar e cuidar de uma criança. Pois é, Elis, isso a gente tem que parar para pensar que, na verdade, criar um ser humano, cuidar de uma criança, ensinar a ela os valores, talvez seja uma das coisas mais difíceis para ser feita. A gente até fala nisso como se fosse algo simples, mas com certeza não é. Por quê? Porque isso envolve muitas questões. A primeira delas é que você só ensina aquilo que você sabe. Então a gente está tentando ensinar para a criança uma autorregulação emocional. Mas, se a gente olhar no dia a dia, nas ruas, se você pegar o trânsito como um exemplo, você vai ver o quanto os adultos não são capazes de regular as próprias emoções. Brigam no trânsito, gente que atire em outras pessoas por coisas pífias, as pessoas se batem, as pessoas se agridem verbalmente. Então isso é uma coisa que a gente vê de forma muito cotidiana. Se a gente faz isso entre adultos, o que a gente pode esperar das crianças? Por quê? Porque as crianças estão tendo esses adultos não só como modelo, mas também como guias. Então nós, como adultos, a gente precisa também tentar evoluir como pessoa. E aí, a partir disso, que não é fácil, conseguir passar isso para os próximos. Então é um caminho bastante desafiador, bem difícil. Então, por isso que acho que a gente está aqui falando sobre esse tema que é espinhoso, é doloroso e a gente gosta de fingir que não existe e tentar empurrar para debaixo do tapete, para a gente poder tentar, todo mundo junto, trazer uma condição melhor, não só para as crianças e para as gerações futuras, como para nós também, como pessoas que estão no mundo, que estão vivenciando essas dificuldades, que estão, de repente, ficando preocupadas com toda a violência que a gente enxerga nas diversas esferas. E aí a violência, ela entra à parte física, aos maus tratos, a violência sexual, que é um horror, mas também a negligência. Porque a gente enxerga muitas crianças sendo deixadas de canto. Aí, ah, não, ele gosta de assistir TV. Sim, porque é a alternativa que sobrou para aquela criança. Não tem ninguém para conversar com ela, para brincar, para estimular. Ela fica ali parada na frente da TV. É o que ela pode fazer. Mas a gente poderia, a gente deveria querer ser mais, né, como sociedade no geral. Eu gosto muito de falar da autorresponsabilidade. Se você aí se identificou, né, com alguma coisa que a doutora Regiane colocou aqui, se você é uma pessoa já agressiva, já explosiva, ou lembrando que você é modelo para os seus filhos, né, então a gente tem que sair dessa coisa da inconsciência e voltar para os nossos papéis, né, assumir isso com responsabilidade. Porque estamos criando aí outros seres que dependem da gente. Foi a gente que colocou no mundo, então é nossa responsabilidade. Agora vamos acompanhar a reportagem de Nauana Guerra, destacando os números em nível de Brasil de casos de estupro, abandono de incapaz, maus tratos e casos de lesões corporais envolvendo crianças e adolescentes. E na reportagem será possível acompanhar também os dados de Cascavel. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre os crimes não letais contra crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, foram registrados no Brasil em 2021 45.076 casos de estupro, 7.908 casos de abandono de incapaz, 19.136 casos de maus tratos e 18.461 casos de lesões corporais em violência doméstica, entre outras violações de direitos. No que se refere a crime letais, o registro contabiliza 2.555 crianças ou adolescentes vítimas fatais de violência. A maioria desses casos ocorrem dentro dos lares e a violência é cometida principalmente por pais e mães. É, geralmente, é lamentável a gente receber assim e verificar que de fato esses dados ocorrem, né? A maioria dos agentes violadores, eles estão dentro da lei do ciclo familiar daquela criança que inclusive tem o dever de proteger e garantir direito. Então, para isso, existem os órgãos de defesa e proteção, o Conselho Tutelar é um deles, e que não trabalha sozinho. Às vezes as pessoas pensam que o Conselho Tutelar é o super-homem dos direitos, ele é um órgão integrante, né? Eleito pela sociedade para garantir esses direitos. Mas, para isso, ele aciona toda uma rede de proteção que envolve serviço de assistência social, saúde, educação, para quê? Para que aquela situação, ela seja o quê? Ela cesse aquela conduta de maus tratos, punições por castigo físico, violência sexual, tanto no ambiente familiar, para aquela criança ter um ambiente saudável, ela possa se desenvolver bem. Infelizmente, o que a gente vê é que aquele pai, aquela mãe responsável, aquele tio, aquele parente que ali convive, ele é o agente violador, né? Que acaba ocasionando esse tipo de violência. Através do sistema de informação para a infância e adolescência, é possível acompanhar dados agregados em nível municipal, estadual e nacional. As informações são coletadas pelos Conselhos Tutelares, de acordo com as ocorrências atendidas no município. Em Cascavel, através dos dados, é possível observar que, neste ano, o crime de violência sexual foi o mais registrado. Dentro desse eixo de violações contra a violência física, sexual ou psicológica, que envolve maus tratos, tratamento cruel ou degradante, o que nós mais temos de registro, neste ano, através dos dados que a gente observa, no sistema, são vinculados à violência sexual, abuso, estupro, enfim. Depois seguidos de violência física, aqueles casos geralmente associados à punição por castigo físico, e depois aqueles casos de violência psicológica, vinculados àqueles casos de violência de agressões, bullying também a gente registra aqui, não só cometido por pessoas de dentro da família, mas às situações dentro de escola ou em outros ambientes. É o que nós mais temos desse eixo, porque aqui o sistema, ele retrata seis eixos hoje de proteção, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, saúde e profissionalização e direitos indígenas. Então, são esses eixos, mas dentro dessa parte de maus tratos e violência, o que nós mais temos é os casos de abuso sexual. Na rede de proteção, que é composta por todos os órgãos, serviços e autoridades corresponsáveis pelo atendimento da criança e do adolescente, articulam-se diferentes tipos de recursos e ações de forma cooperada. O Conselho Tutelar tem o dever de aplicar medidas de proteção, requisitando outros órgãos para o atendimento, tanto daquela criança ou adolescente, quanto daquele ciclo onde ele reside, se é numa família, se a violência aconteceu dentro do âmbito familiar. Ele requisita também o Ministério Público para que aplique medidas, ou até informações aos órgãos de polícia, à autoridade policial, para que a gente venha proteger essa criança com a maior brevidade possível e garantindo a ela, logicamente, em primeiro momento, o retorno à sua família natural. Não sendo possível, encaminha seu judiciário para outras medidas cabíveis. O Conselho Tutelar é o órgão que está sempre ao lado da criança e do adolescente e começa a agir sempre que os direitos forem ameaçados ou violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais, responsável ou em razão de sua própria conduta. Na maioria dos casos, o Conselho Tutelar vai ser chamado a agir por meio de uma denúncia. Na maior parte das informações que a gente recebe, ela chega através do serviço da rede que atende a família, seja pela educação, pela saúde. Mas, se as pessoas também quiserem fazer, elas podem fazer a denúncia, seja através do número de plantão do Conselho Tutelar, seja se ela quiser vir aqui presencialmente, o conselheiro vai registrar a denúncia. Existem as denúncias protegidas que através do DISC-100 e o DISC-181, que a pessoa vai fazer o registro e a coordenação desses programas vão encaminhar para os conselhos do território para que depois o conselheiro de referência venha fazer a averiguação. E, em colegiado, ele discuta a melhor medida a ser aplicada. Está aí, ó. Diante desses dados alarmantes, né? Fica o questionamento, o que fazer para transformar essa realidade? Comigo hoje, no Vida Sem Filtro, a médica psiquiatra Regiane Consbereza e Tatiana Vivam, psicóloga forense. A gente percebe, doutora Regiane, um número alarmante, absurdo, e que ainda pode ser subnotificado, ou seja, nem toda denúncia chega aos órgãos que devem receber e atuar nessa defesa. Então, podem ser números ainda muito maiores. Com toda certeza. E é bem provável, na verdade, que sejam muito subestimados, né? Principalmente se a gente for pensar na violência contra a dignidade, nas agressões verbais e na negligência. Porque, por exemplo, é muito mais, salta muito mais aos olhos, é muito mais aversivo para a gente a questão do abuso sexual e do abuso físico, né? E isso acaba chegando muito mais, sendo muito mais notificado, por isso que o número é muito mais alto. Mas a violência emocional, essa parte do bullying, do assédio moral, da negligência com relação às necessidades da criança, isso não é tão nítido. Muitas vezes é mais difícil de perceber. E, para muitas pessoas, pode ser até cultural, né? Ah, não, porque você não sabe fazer nada direito mesmo. Ah, você sempre faz isso. Nossa, como você é burro. São frases que a gente escuta muitas vezes, assim, você está no mercado e a pessoa de trás está falando isso para o filho. Ou você está na rua, você vê uma pessoa falando isso para a criança com quem está junto. E isso é muito mais difícil da gente ver as pessoas se revoltando e notificando. Então, essa parte dessa violência que é um pouco menos clara, ela acaba sendo muito subnotificada. A gente percebe também que a rede de proteção é ampliada sempre. O Conselho Tutelar faz um trabalho incrível, né? Na proteção dessas crianças, mas, infelizmente, não temos o que comemorar, porque precisamos ter esse conselho atuando, porque os números são absurdos, são gigantescos, né? E, por mais que exista essa rede de proteção, a gente precisa mudar muito essa realidade ainda, né, Tatiana? Vamos falar de uma rede de proteção familiar. Você falou de sinais que essas crianças vão dar em relação a estarem vivendo a violência. Então, se essa violência vem de pai e mãe, então, os avós, os amigos, próximos, a família, também pode ser muito importante para identificar isso e, de repente, levar esse casal até para um tratamento, interferir positivamente numa situação assim. Sim. E, além do mais, Elis, não é só essa família direta. Nós temos uma sociedade consumidora de violência. Então, quando você fica analisando por que é que esses pais são tão violentos, então, às vezes, chegam do trabalho cansados, acabam descontando nesse filho ou nessa filha, não tem aquele manejo do diálogo. Tem uma autora que eu gosto muito que se chama Paula Gomidi e ela tem um inventário de estilos parentais que mostra a importância de você sempre fornecer para o seu filho condições para que ele possa conversar contigo, dialogar. Não é que você vai ser um amigo do seu filho apenas, porque você é uma figura de autoridade. Você tem que pôr a regra e o limite, porque, ao mesmo tempo, você tem que apoiar, mas você também tem que dar uma disciplina. Mas essa disciplina tem que ser dada com amor. Não é uma disciplina do ponto de vista de punição física, mas é estar atento às necessidades de cada criança. Cada criança necessita alguma coisa. E, às vezes, nós, mulheres, os pais estão cansados, também estão sobrecarregados e acabam descontando nas crianças, que são as vítimas mais frágeis da nossa sociedade, os mais vulneráveis, como se fossem sacos de pancada. Isso é muito ruim. E aí nós vemos assim, meu Deus, por que aquela situação aconteceu naquela família daquele jeito? Então, o que poderia ser feito diferente? Então, vamos lá. Essa questão de diminuir, sim, a televisão, no sentido de conversar com essa criança, as telas, essa família ter um diálogo mais intenso. Nós estamos vivendo numa sociedade que não tem mais a característica da empatia, que é saber se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes, o seu filho está vendo, sim, você brigar no trânsito. Então, ele vai reproduzir esses seus exemplos. E as nossas sociedades, se você deixar ele nessa sociedade consumidora de violência, às vezes, eu vejo no YouTube youtubers e fluências falando um monte de palavrão. Então, você fica olhando, essa criança vai assistir, então ela já está sendo vítima de uma violência e agressão verbal, e essa família também. Então, nós temos toda uma sociedade consumidora de violência. Você tem que proteger o seu filho como? Criando um lar seguro, um refúgio, um ambiente onde essa criança saiba que ela é amada, ela é respeitada, que ela vai, sim, ter um apoio incondicional dessa família. E lá ela vai poder expor todos os seus medos, as suas angústias, mas sempre pela via do diálogo. Porque, senão, ela vai se fechar e a criança e o adolescente eles atuam, eles agem. Doutora Regiane, em relação a esses sinais que as crianças apresentam e também a questão da gente se envolver, sim, se entender que está acontecendo alguma coisa errada com uma criança e com um adolescente. A gente precisa ser parte, como sociedade, e denunciar. Exato. Para todas as pessoas que convivem com crianças e adolescentes, as mudanças de comportamento são uma coisa muito marcante. Uma criança que antigamente, que até pouco tempo atrás era uma criança pacífica, tranquila, gostava de brincar, ela muda de comportamento, começa a brigar mais na escola, começa a brigar com os primos, começa a agir de uma forma mais violenta. É um indício de que ela está passando por alguma coisa. E aí pode ser violência ou pode ser, por exemplo, um transtorno de humor, alguma outra questão. Ou crianças que conversavam, gostavam de cantar, eram crianças alegres e, de repente, se tornam mais retraídas, começam a se fechar, perder um pouco daquele brilho da infância, também são um indicativo disso. Quando a gente pensa na parte mais de violência sexual, aí a gente vai ver o interesse por questões de sexualidade, falar sobre isso, falar palavras relacionadas com sexo e coisas parecidas, ou também até atuar isso. Ah, não, você vê que uma criança começou a, de repente, se manipular, pode ser um sinal de alguma coisa. Existe, obviamente, uma curiosidade nesse sentido por relação das crianças, mas a gente tem que sempre observar as mudanças. Mudanças são uma coisa que nos gera um certo alerta. E crianças que têm um padrão mais agressivo, mais violento, que muitas vezes também faz parte do temperamento, uma certa irritabilidade basal, essas têm que ser muito bem acompanhadas, não só pelos pais, mas por todo o entorno, para a gente ir tentando botar outros recursos que não sejam a agressividade no repertório dela. Porque a gente tem isso, um repertório de comportamentos. Então, a gente aprende, por exemplo, a manifestar as nossas frustrações de diversas maneiras. Eu posso gritar, eu posso bater, eu posso chorar, eu posso ficar mais isolado, eu posso, muitas vezes, os adultos fazem algumas outras coisas, como comer, sair para correr. A gente dá vazão para os nossos sentimentos de diversas formas. Então, é importante ensinar a criança a reconhecer os sentimentos, entender o que ela está sentindo, para depois poder manifestar isso de uma maneira mais saudável. E aí, a gente tem que observar, nesses casos, o que está acontecendo com essa criança. Ela ficou violenta de uma hora para outra? Será que ela está passando por algum problema dentro de casa? Ou mesmo, os pais perceberam que a criança mudou de comportamento, será que está acontecendo alguma coisa na escola? A violência existe em várias esferas, em vários ambientes, e a gente, todo mundo tem que estar de olho. Por quê? Porque uma criança que bate em outra criança na escola, também está, de uma certa maneira, gerando uma violência lá, que pode, essa segunda criança, fazer isso também. Então, a gente cria um comportamento em cascata. Tá certo. Gente, quero falar de um caso aqui, que no início desse mês, em Toledo, um casal foi preso por agredir o próprio filho de 40 dias. Aí, realmente, choca a todos, né? A criança foi encaminhada ao hospital com diversos ferimentos pelo corpo, e o laudo médico apontou ainda que os ferimentos colocaram em risco a vida da criança. Segundo a polícia, a investigação teve início após a corporação receber um comunicado feito por órgãos de saúde e de proteção da criança na cidade, após o bebê dar entrada em uma unidade de pronto atendimento, né? De Toledo. Por isso que eu digo aqui, toda a sociedade é parte. Se o professor identificar na escola algo diferente, ele vai trazer, né? Para a discussão ou vai chamar os pais. O pessoal da rede de saúde, quando recebe casos assim, todos somos responsáveis, né? Por denunciar ou levar, né? A investigação para que essa criança que não corra riscos. A gente faz um intervalo, na volta, a gente vai falar sobre esses pais. Como olhar para esses pais que agridem? Bebês, crianças, adolescentes. Estamos de volta com o nosso Vida Sem Filtro falando sobre crianças e adolescentes que são agredidos pelos pais. E poucos destes pais, mães ou responsáveis que agridem seus filhos fazem no devido a distúrbios psiquiátricos. Muitos agridem, reagindo a sentimentos de insegurança, de impotência diante das demandas aí da maternidade, da paternidade, revelando desconhecimento, né? Acerca do desenvolvimento da criança e do adolescente e um despreparo para o papel parental. E muitos vivem em isolamento social, com pouca interação com a família maior, né? A família extensa ali que pode ser uma rede de apoio. Tatiana Vivã, psicóloga, aqui com a gente, também a doutora Regiane Consbereza, que é médica psiquiatra, a gente falando sobre esse tema. Chegamos no último bloco. Tati, gostaria que a gente falasse, né? Como olhar para esses pais? O que está acontecendo que gera essa inabilidade, esse despreparo para a maternidade e para a paternidade, né? Que acaba refletindo em violência para a criança. Veja só, nós temos que pensar em habilidades sociais. Muitos pais não foram ensinados, não tiveram ninguém que ensinou para eles a ser altruísta, a ser amoroso, a ser empático, a colocar os interesses da criança acima dos seus. Então, o que nós estamos vivendo? Uma sociedade que muitas vezes esquece daquela avó que poderia dar aquele suporte para aquela mãe naquele período, quando o bebezinho nasce, que você passa por uma mudança hormonal no puerperi. Então, são várias questões que a gente vê. O que acontece? A nossa sociedade é muito individualista. Vou dar conta sozinha. E aí nós temos uma mãe que às vezes está com todas essas questões emocionais, sem rede de apoio, sem suporte de toda a sua família, do seu entorno. E aí nós também temos um homem que muitas vezes não tem essa habilidade. Nós temos também uma coisa que nós não podemos esquecer, o uso e abuso de substâncias. São questões que eu não sei efetivamente o que levou este casal a fazer essas agressões, mas que realmente chocam a todos nós, mesmo que nós, mesmo eu, como psicóloga forense, psicóloga do mundo criminal, também fico chocada assim como vocês. Agora, que a violência, ela precisa ser... A pergunta é o que nós fazemos com esses pais? infelizmente, quando você é pai e mãe, você não vem com um manual de como eu devo agir. E é uma das tarefas, quem é mãe, aqui todos sabem, a tarefa mais difícil que existe no universo, porque você desenvolve vários papéis. E são muitas coisas que você não sabe como lidar. E você, sim, vai ter que ir aprendendo e buscando ajuda para que você aprenda a manejar todas as demandas de uma criança. Não é que você vai ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, mas você vai ser suficientemente bom, como dizia o Inicode. Doutora Regiane, a gente vê que tem dados, né, que mostram que a minoria dos casos os pais têm algum transtorno psiquiátrico. Agora, embora não tenha um transtorno, algo de errado está acontecendo ali. E essa mãe e esse pai também precisam de ajuda e de apoio para poder lidar com a maternidade, com a paternidade. Com toda certeza, a gente enxerga, como ela estava falando, um período de muita fragilidade, que são os primeiros meses de vida da criança, o primeiro contato desses pais com esse bebê, porque, apesar de ser uma função muito difícil, a gente não tem vestibular para ser mãe, vestibular para ser pai, então, as pessoas entram ali e começam de uma forma muito súbita. O bebê, ele vem com todas as suas necessidades e com uma incapacidade completa de comunicação, ele só sabe chorar. Então, a gente tem uma mulher privada de sono com um turbilhão de emoções e de hormônios, então, está tudo muito louco dentro da cabeça da mulher, ela não está dormindo, muitas vezes, o pai não tem a condição de ficar mais presente, então, tem que voltar ao trabalho, o ritmo é incessante e agora, a gente tem aí as demandas financeiras que acabam aumentando quando chega uma criança, então, tem um monte de pacote de fralda que precisa ser comprado, então, esse pai está estressado. Então, o pai está estressado, a mãe está estressada e o bebê só chora, é uma situação muito difícil e o que está sendo feito por essas mulheres hoje em dia dentro da sociedade? Muito pouco, a gente foi criando essa ideia de que o núcleo familiar estreito, o pai, a mãe e os filhos precisam ser independentes e esse núcleo é o mais importante e ninguém participa disso e eu tenho que dar conta de tudo isso como se a gente, como se o resto do mundo não existisse, muitas vezes, as pessoas deixam de sair de casa por três meses para a criança não pegar algum tipo de doença, mas aí a doença se gera dentro do núcleo familiar, um adoecimento da família toda do ponto de vista de saúde mental. Por quê? Porque, na maior parte das sociedades, antes desse mundo mais moderno, da nossa sociedade ocidental atual, as crianças eram criadas pelo grupo, pelo bando, e aí vinha uma avó, vinha uma tia, vinha, de repente, o chefe do clã para dar uma ajuda, para dizer que esse choro faz parte do processo, é normal, vem aqui, eu dou uma mão, você vai ali, sair um pouquinho, fazer um exercício, comer alguma coisa, esses cinco minutos que você dê de alívio para aquele casal, para aquela mãe, principalmente, podem mudar muita coisa, e saber o que é e o que não é normal, porque dentro do ambiente ali, quando você fica 24 horas com a criança, é muito difícil você ter esse parâmetro, porque tudo vai ficando muito intensificado, então, essa questão, ela é importante, a gente ter a participação das outras pessoas, da família maior, dos tios, pais, dos pais, no caso, os avós, e também da sociedade, como todos os amigos, todo mundo pode dar uma certa ajuda, e aí, quando a gente tem problemas mais graves, os transtornos psiquiátricos mesmo, e aí a gente pode pensar em depressão pós-parto, que é um problema sério, a gente também precisa da assistência da parte de saúde, então, é normal que a mulher volte depois de ter um bebê a ser atendida pelo obstetra, então, é importante que esse médico que vai ver essa mulher e o pediatra que vai acompanhar a criança nos primeiros dias também esteja olhando para tudo isso, então, todos esses critérios em relação a essas mudanças, eles são de notificação importante, então, o profissional da saúde também faz parte disso. Tatiana, quais os reflexos para as crianças e adolescentes que recebem essa violência física, psicológica, abusos, quando que isso vai se refletir na vida desse jovem? Então, essa reflexão já começa desde a vida escolar e ela vai se ampliando, veja só, nós temos uma corrente da psicologia que se chama terapia dos esquemas e que ela trata quais são os traumas que fazem com que uma criança se sentiu abandonada, desconectada, rejeitada, abusada, tudo isso, principalmente na primeira infância, os traumas são mais profundos e mais severos, então, ela vai levar, sim, na vida dela, a questão da desconfiança do outro, desconfiança em si mesmo, vão ser várias características psicológicas que nós chamamos de comportamentos disfuncionais que levam a pessoa a viver em sofrimento mental, então, nós temos uma sociedade hoje que está em grande sofrimento mental, mas aí todo mundo se pergunta o que é que está acontecendo que deu errado, onde que nós erramos? E essa pergunta nós temos que nos fazer enquanto pais, o que nós podemos melhorar enquanto ser humano, aonde que eu posso buscar os melhores conselhos, em que grupo? Um fator que eu acho bem importante citar, por exemplo, a rede de apoio religiosa é um grupo extremamente importante, os profissionais de saúde que estão, fazem hoje uma ficha de notificação de violência dentro das unidades básicas de saúde, os CRAS, os CREAS, então, nós precisamos ter toda uma sociedade cuidando das nossas crianças para evitar, para que você consiga fazer com que essa criança ela tenha, por exemplo, uma mentora, ela observa alguém e fala assim, eu admiro aquela pessoa, eu quero me tornar como ela, então, é isso, temos pessoas de referências positivas, esse é o segredo de uma sociedade melhor. É isso, a gente quis trazer esse tema, para refletir hoje, porque é muito importante a gente pensar nessas crianças e adolescentes e nesses pais que às vezes não estão dando conta da maternidade e toda a rede de apoio a família pode ser parte e ajudar e contribuir também. Quero agradecer aqui a Tatiana, a doutora Regiane pela participação, gostariam de deixar a rede de contato? de contato? Sim. Pode ser a rede social? Sim, então, quem quiser me seguir para algumas dicas, Tatiana Vivam, psicô Tatiana Vivam. E o meu, a minha rede social principal é o Instagram, né, é arroba dradedoutora.regianeconse. Gratidão por hoje, esse foi o nosso Sem Vida, Sem Filtro, né, desta segunda-feira. Tchau.